Pronto Pronto Lava economizada Voltei depois de um bom tempo Voltei com mais um vídeo pra vocês Bom, você que chegou por acaso, já se inscreva Já deixa o seu gostei, aquele joinha, maroto Bom, somos da equipe do Polo Base de Camarão E hoje chegamos aqui em Assunção A comunidade aqui do Rioissana É a última que o Polo de Camarão atende E pra quem não tá entendendo nada Eu faço parte da equipe de saúde, né, do DCI Alto e Rio Negro E... Pelo nosso cronograma, vamos passar três dias aqui pra atender em Assunção do Rioissana Depois voltaremos E continuaremos com os trabalhos Final de tarde, são seis horas E por acaso vim gravar pra vocês aqui Um pouquinho do... do Porto, do Rio Os curuminha ali tomando banho na praia E... Já faz um bom tempo que eu não posto vídeo Devido a correria, né, muito trabalho, pouco tempo Mas estamos aqui pra... Pra... Bom, ué Voltei aqui, né Enfim... Meio sem assunto, meio sem... Em ritmo, mas o vídeo saiu pra vocês É só um pouco do que a gente vivencia A experiência que a gente ganha trabalhando na saúde indígena Abraço a todos que chegaram até o final do vídeo Um vídeo curto, valeu Ó, esse rio maravilhoso Né... Qualquer um que tenha... O privilégio de apreciar um rio desses E tomar um belo banho Eu vou fazer isso agora, valeu Até a próxima, abraço Fique com Deus